Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vai ser mais uma vez um vídeo de maquilhagem porque eu tinha prometido fazer a maquilhagem que eu usei na minha festa de aniversário então eu perguntei no Instagram se vocês realmente queriam que eu reproduzisse essa maquilhagem e vocês disseram que sim, uma parte disso, se não me engano foram 87% que disseram que sim então eu realmente decidi reproduzir a minha maquilhagem de aniversário então vamos lá começar, estou agora com esta merdinha na cabeça que é uma bandeletezinha para o meu cabelo não ir para a minha cara, não é? para colocar a base temos de ter a cara direitinha e então pronto, isto por acaso foi uma bandeletezinha que comprei no ano novo e então, yay, as minhas duas melhores amigas também têm uma igual então vamos lá, eu vou desligar aqui as luzes já desliguei as luzinhas e vamos agora começar pela base a base que eu uso normalmente é sempre esta, é Flor Mar quando eu começar a usar uma base diferente eu aviso, não se pera, não vai acontecer só para avisar a base já está colocada, agora vamos colocar corretor de olheiras porque eu normalmente tenho a tendência de me esquecer do corretor de olheiras então vamos colocá-lo agora, porque é para eu não me esquecer base colocada, corretor de olheiras colocado e vamos agora começar pela parte principal desta maquilhagem que é a sombra vermelha que eu amo recentemente comprei esta sombra da NYX e vou-vos ser sincera, isto não é uma sombra, é um blush e ah, é um blush vermelho porque sombras vermelhas é raro de encontrar e então eu por acaso encontrei isto e isto estava nos blushes, ou seja, é aquilo que vocês metem nas bochechas sim, eu também fiquei com a mesma cara, exato por isso eu vou usar isto como sombra isto é um vermelho bastante intenso, como vocês podem ver eu amo muito esta cor e andei muito tempo à procura dela e quando encontrei eu fiquei tipo, eu vou adquirir, eu tenho adquirir isto então o que nós vamos fazer, vamos usar a sombra assim levezinho porque ela é bastante intensa, como vocês podem ver no pincel ela fica muito, muito intensa então vamos colocar esse vermelho no côncavo do nosso olho como vocês podem ver ele é bastante intenso e fazemos a mesma coisa do outro lado depois já temos colocado o vermelho nós vamos colocar branco que é para dar aquela abertura ao olho que nós tanto queremos e um ar muito mais elegante o branco que eu vou usar vai ser este branco da Flor Mar que eu já vos tinha mostrado num dos vídeos que é um branco bastante brilhante e é muito, muito, muito intenso muito intenso que nem depois nem sai do jeito para usar esta sombra branca eu vou usar este pincelzinho que ele é mais gordinho e tudo vocês vão perguntar porquê este pincel porque ele é mais fácil de colocar e não apetece sujar o outro pincel com sombras brilhantes essa não é por causa disso como vocês podem ver fica bastante intenso este branco eu amo, amo, amo muito agora para intensificar a nossa maquilhagem e ser muito mais chamativa obviamente que vamos usar preto até porque vai dar um bocado o ar de maquilhagem de noite mas o que é que nós mais queremos no nosso aniversário? é chamar a atenção então obviamente vamos usar assim um bocadinho de preto no canto do olho para ter uma maquilhagem meio de noite mas não será de noite eu vou usar este pincelzinho aqui é fofinho, não é tão fofo como usei na sombra vermelha no fim depois vamos retocar o vermelho que é para ele ficar mais intenso o que nós fazemos agora? eu coloquei uma batidinha preta aqui e coloquei uma batidinha preta aqui vou limpar agora um bocadinho assim o pincel sacudi-lo é para ele não ter muita sombra preta mas não ter ausência da mesma ou seja, ele vai ter sombra preta mas muito, muito pouca para quê? para podermos espalhar este cantinho do olho e dar o ar de esfumado que nós tanto queremos pronto, como vocês podem ver o vermelho não se torna muito notório agora por isso é que nós vamos intensificar mais um bocado o vermelho e vamos outra vez colocar mais branco porque obviamente o preto tira um bocado a cor e ocupa, como vocês podem ver vocês quando espalham preto ele parece demasiado intenso então nós queremos que ele não fique muito intenso porque isto acaba por não ser uma maquilhagem de noite então nós vamos colocar um bocadinho mais branco que é para o preto estar lá mas estar disfarçado como vocês podem ver eu colocar mais branco a maquilhagem tornou-se mais leve e não tão pesada ou seja, uma maquilhagem capaz de ser usada no dia a dia mas que chama a atenção a próxima coisa que eu vou fazer é aquilo que vocês odeem fazer que é eyeliner eu vou começar a fazê-lo com a caneta e depois vou continuar com o gel que eu tanto amo a caneta será só mesmo para desenhar os cantos ou seja, aquilo que vocês não conseguem desenhar que é a merda dos triângulos no fim do canto do olho tá, por isso eu uso sempre uma caneta porque é muito mais fácil porque ela é bicuda então dá muito mais jeito para desenhar os triângulos como vocês podem ver com a caneta o eyeliner fica bastante claro ou seja, quase que nem é notório então eu vou usar o gel que é muito mais intenso e tem muito mais cor é perfeito antes de mais, antes de fazer o eyeliner eu lembro-me de uma coisa que muitas pessoas experimentaram vocês não sei se vocês conhecem o bongo pronto, é que ele supostamente roubou em que vocês mandam mensagem do vosso nome e de onde vocês são e ele envia-vos coisas então eu realmente decidi experimentar o bongo porque eu realmente estou curiosa se essa coisa funciona eu não sei se funciona mas eu estou curiosa e pelo que eu vi dizer tem que se mandar mensagem para o 6897 8 pronto eu enviei então o nome o meu nome Anakayoun para o número 6897 e vamos esperar a ver se eu recebo uma respostazita porque eu por acaso estou bastante curiosa a ver se recebo ou não continuando a nossa maquilhagem então o que é que nós vamos fazer? nós vamos fazer o nosso eyeliner em gel agora que é para isto ficar muito mais completo e muito mais e elegante e sexy e atragante o bongo já respondeu o bongo sabe que quando eras miúda tinhas o hábito de culpar o transporte público ou os pais toda a vez que te atrasavas para a escola o teu amigo Miguel diz que ainda gostas de culpar os transportes quando te atrasas mas ninguém mais acredita WTF ok por acaso é verdade por acaso é verdade e quando eu ia à escola tinha sempre o hábito de dizer que era o metro e eu ia à escola a pé agora penso eu ia à escola a pé e dizia que era o metro ou que não sei o que eu tinha que apanhar o autocarro WTF isto é muito ruim isto é muito divertido espera aí vou enviar assim uma cena à toa tipo sonhos 2018 eu sou gaja 7 estou curiosa sonhos 2018 por acaso estou curiosa o que é que ele vai dizer porque eu acho que não tenho falado nada sobre o que é que sempre me perguntam se eu pretendo tipo tenho alguns planos para 2018 ou não e não sei o que eu realmente nunca nunca tenho assim algo assim emendo assim muito grande respondeu respondeu o bom sabe que sabes que o teu maior sonho para 2018 é a nível profissional e em 2018 vais realizá-lo oh estou curiosa estou curiosa o que é que será ao longo do próximo ano o teu canal vai crescer e chegar aos 100 mil subscritores ouviram se ele diz é o que vai ser pessoal eu quero ver isso tudo depende de vocês por isso como é um sonho não é pode nem sempre se tornar realidade em 2018 o que é que eu pergunto mais estou a ficar sem ideias o que é que eu pergunto mais vou perguntar o que é que os meus amigos acham quer dizer eu sei mais ou menos mas uma curiosidade como é que eu digo o que é que é que os meus amigos acham de mim não pensam de mim não é acham é pensam de mim pensam de mim que é que os meus amigos falam falam sobre mim acho que é assim está melhor falam sobre mim me enviarem eu ainda não fiz a merda do eyeliner estou aqui a distrair-me com isto pois é eyeliner perfeito e maravilhoso feito num olho só falta o outro o nosso bongo já respondeu já deixou de gravar 100% o bongo sabe que os teus amigos te querem por perto nos momentos bons e ruins a Vanessa e o Miguel dizem que és uma amiga sempre disposta a ajudar mas quando estás de cabeça quente a coisa pega fogo é verdade eu por acaso quando estou de cabeça quente costumo agir um bocado muito por impulso estou a tentar controlar isso em mim já mas isso foi sempre uma coisa minha ajo simplesmente não penso é simplesmente ajo para melhorar a minha pessoa e eu tenho simplesmente me controlado então respirar de fundo e não sei o que mas sim é verdade por acaso é verdade está bom olha eu gostei por acaso gostei das respostas que o bongo deu foram muito boas aliás dos sonhos eu estava a espera que fosse alguma coisa assim é mas não até foi bom assim no dos amigos pensei que ele responde esse bom é simples de género e as teus amigos gostam muito de ti ou não sei o que mas não ele até deu assim uma resposta jeitosa eu gostei tá bom bom gostei de si tá tá bom tá bom como eu já tinha feito o primeiro eyeliner vamos agora fazer o segundo o que é que supostamente falta agora na nossa maquilhagem vou usar outra vez o meu rímel que ele já está quase a acabar o da Maybelline New York eu por acaso gosto muito deste rímel e meto umas pestanas mas melhor coisinha de sempre é assim neste caso eu também poderia usar umas pestanas postiças mas eu perdi uma das minhas pestanas postiças por isso eu tenho que comprar pestanas postiças agora se não eu colocava pestanas postiças e ficava brutal na minha festa de aniversário por acaso não coloquei vou ser sincera nesta maquilhagem desta vez para terminar eu quero usar este batom vermelho que eu já não usava há muito tempo também é da NYX não foi exatamente o batom que eu usei no meu aniversário este é mais líquido mas como já não uso há muito tempo estou a pensar em usá-lo nesta maquilhagem ele não deixa de ser um batom vermelho é assim um vermelho ou meio cereja e eu gosto bastante desta cor para bem gostaram desta maquilhagem a reprodução da minha maquilhagem da minha festa de aniversário meninos vocês gostaram desta maquilhagem meninos enviem este vídeo às vossas namoradas para elas fazerem esta maquilhagem linda um grande beijinho e até ao próximo vídeo eu This is dope for your ears.